é impressionante gente o que que a inveja do ser humano faz rouba um carro aí os filha da puta não consegue carregar é o que faz o carro da minha família o pessoal trabalhador lutou para conquistar alguma coisa na vida quando conquista olha aí o que acontece e aí fica a gente faz com um ser humano desse vontade que é de matar se achar não é bando de vagabundo